O cachorro tá morrendo O cachorro tá morrendo, filho Tá na cara Meu Deus do céu Ataque pilético Uma convulsão Meu Deus Vai começar a expumar Meu Deus do céu, que doce Coitadinho Coitadíssima daquela bucha Eu não acredito nisso, não Será que ele comeu chubinho? Meu Deus, amorzinho Você é doce, meu Deus Levantou, acordou, acordou Coitadinho 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 Obrigado.